Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento bate-papo incrível com a Raquel Polito sobre comunicação não violenta. Será que você tem uma comunicação violenta? Será que você convive que tem uma comunicação violenta? Vem comigo que você vai descobrir. E mais, vai descobrir como lidar com isso, como lidar com pessoas que tem esse tipo de comunicação e como mudar. Vem! Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento hoje, Família Uau. Vamos falar de um tema muito pedido. Que tema é esse, Gi? Comunicação não violenta. Você já estudou sobre isso? Você já pesquisou? Você sabe o que é? Comenta aqui, inclusive, que eu quero saber. Nossa live de hoje, nós teremos uma super convidada maravilhosa, que é a Raquel Polito. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui ao vivo com a gente. E você que tá acompanhando todo esse episódio pelo replay, também seja super bem-vindo. Nós vamos falar o que é comunicação violenta, quais são os princípios da comunicação não violenta. Como é que eu identifico se eu tenho uma comunicação assim? Como é que eu identifico se outra pessoa tem comigo? E como é que eu posso trabalhar isso no meu dia a dia? Inclusive, nesse momento eu estou aqui em Londrina, no Paraná, fazendo essa live pra você se desenvolver. Estamos no meio da maratona, minha melhor versão. Quero saber, inclusive, de onde você está assistindo esse episódio. Comenta aqui que eu quero saber. E você também que tá assistindo pelo replay, comenta aqui. Eu adoro saber o quanto que essa internet maravilhosa nos conecta, mesmo que estejamos distantes socialmente. Mas aqui, ó. Conectados de verdade. Tem uma amiga minha, inclusive, maravilhosa, uma diretora de RH, a Dani Faber, que ela diz que estamos trabalhando remotos, mas estamos conectados. É isso que tá acontecendo aqui, nesse momento. Você já ouviu falar sobre esse tema, comunicação não violenta? Sim ou não? Comenta aqui, hashtag sim. Comenta aqui, hashtag não. Nós vamos falar sobre esse tema de uma forma super profunda. Olha aqui, uau, aqui, olha. Aliandra, Aliandra, Paraíba, Gravataí, Rio Grande do Sul, que mais? Catanduva, São Paulo, Limeira, São Paulo, Fortaleza, Ceará, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasília. Olha essa internet maravilhosa nos conectando, né? Brotas de Macaúbas, Bahia, Pernambucana, a Cidália. Não ouviram falar sobre comunicação não violenta? Já tem alguns comentários aqui dizendo que não. Então, vamos lá. Esse é um tema muito, muito importante e que eu diria que nesse período de pandemia acentuou aí algumas coisas, algumas coisas se acentuaram e a gente precisa entender pra trabalhar isso. Oi, Raquel Maravilhosa! Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Que vista é essa, gente? Já chegou encantando pela vista. Estou na varanda da minha casa. Estou em São Paulo e aqui esse é o meu canto. Todo mundo gosta de montanha, praia. Eu sou bem urbana e é isso que eu gosto. Prédio, mas tem um pouco de árvore junto. Esse visual é a minha cara. Ai, gente. Olha só. A gente estava falando justamente disso, do quanto que a internet nos conecta. Estou eu aqui em Londrina, Paraná. Raquel em São Paulo e a gente vai fazer esse bate-papo uau pra você. Raquel, pra começar, eu quero até fazer uma pergunta pra quem está acompanhando aqui esse episódio. Você já conhece a Raquel? Já acompanha o trabalho dela? Comenta aqui pra eu saber. Conheço a Raquel ou comenta aí quem, né? Se você não conhece, comenta quem. Inclusive, na descrição desse episódio, pra você que está no replay, tem as redes sociais, site, Instagram. E pra você que está ao vivo, assim que a gente terminar, eu vou colocar um story, apesar que eu já coloquei ontem, onde tem o arroba do Instagram da Raquel também. Mas, Raquel, pra quem não te conhece, uma galera aqui, a Iris, a Rúbia, a Cris, já falou que não, que não te conhece. Se apresenta, fala quem você é, fala o que você faz, qual é a sua paixão aí por compartilhar seu conhecimento. Eu trabalho com comunicação há mais de 20 anos. Eu sou filha do Reinaldo Polito, que fez live com você recentemente. E, às vezes, as pessoas acham que, por ser filha, está no sangue. Não é bem assim. Eu tenho duas irmãs e um irmão. Eu sou a única da família que trabalha com comunicação, que trabalha com ele. E esse processo aconteceu naturalmente. Eu sempre fui aquela grudada, colada. Eu sempre acompanhei o trabalho dele, desde pequenininha. Eu tenho... Sempre participei das aulas. Tem gravação minha, fazendo exercícios em sala de aula com 10 anos de idade. Ai, que delícia, gente! Mas eu não tinha esse objetivo, de trabalhar com ele. Aí eu entrei pra faculdade de comunicação. Eu me formei em relações públicas, comunicação social. E, na faculdade, eu já comecei a trabalhar com ele. Ele me pediu pra fazer algumas mudanças na escola, pra fazer algumas inovações. E eu comecei a trabalhar com ele. Eu me formei e fui fazer um estágio nos Estados Unidos. Eu fui fazer um estágio numa empresa de assessoria de imprensa pra políticos. Uau! Eu fiquei um tempo lá. Mas, quando eu já estava trabalhando lá, eu continuei trabalhando com ele. Então, eu tinha uma funcionária, trabalhava remotamente. Isso, na década de 90, era muito difícil. Internet de escada. Era tudo muito complicado. Mas eu não deixei de trabalhar com ele enquanto eu fazia esse estágio lá. E, assim que eu voltei, eu já entrei numa pós-graduação. E fui convidada pra dar aula numa universidade. Na FAAP, que é uma universidade grande aqui em São Paulo. Uma universidade particular. E eu dei aula na FAAP quase 10 anos. Eu fui orientadora de trabalho de conclusão de curso. Gente. Inclusive, eu tenho... Eu vou falar que tem que... É assim, é uma missão, entendeu? Tem muita gente que detesta esse tipo de professor. Mas eu tenho... Eu já vi alguns... Algumas pessoas aqui que foram meus orientados e que depois viraram grandes amigos meus. Ah, esse é uau! Eu tenho um livro publicado sobre esse assunto. Chama Super Dicas para um TCC Nota 10. Eu escrevi como se eu estivesse pegando o aluno pela mão e falando... Olha, o que você precisa fazer é isso, 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 só isso. Porque quando você faz um trabalho de conclusão de curso, você precisa ler muito. Precisa de uma bibliografia muito extensa. E ler um livro que te ajude a fazer um TCC não pode ser muito grande. Ele precisa te dar o caminho das pedras. Então, é um livro de dicas mesmo. Esse livro foi publicado na Europa também e italiano. Ele está disponível na Suíça e na Itália. Paralelo a isso, eu continuava trabalhando com ele e já ministrando os treinamentos em português e em inglês. Hoje eu dirijo a nossa escola e também dou aula. Escrevo e faço tudo sobre comunicação. Eu amo tudo o que eu faço. As pessoas falam o que você não faz na escola. Eu não cuido do dinheiro. O resto eu faço tudo. Eu adoro coisa nova, adoro inovação, criar novos cursos, criar novas aulas. Porque não adianta você falar, ah, vamos trabalhar com comunicação e é só isso. Não, você tem que renovar, você tem que entender novas linguagens, novas influências. Tudo de diferente que existe no mundo para poder ensinar. A comunicação, ela se renova como nós nos renovamos hoje. Então, eu estou sempre pesquisando e sempre trazendo novidades para a nossa escola. Gente, meu Deus do céu. O povo fala que eu faço muita coisa, mas agora depois que a Raquel falou, estou de férias nessa vida. O que é isso, meu Deus do céu? Então, você que não acompanha a Raquel ainda, lembra que o link está aqui na descrição desse episódio. Raquel, um tema muito pedido e que bom que deu certo da gente falar sobre isso nesse nosso bate-papo, é comunicação não violenta. Muita gente confunde esse termo e até mesmo tem dúvidas. Por exemplo, a comunicação não violenta é o mesmo que uma comunicação assertiva, que uma comunicação não agressiva? Para começar nosso bate-papo, o que é uma comunicação não violenta? Tá, vamos começar falando porque é que existiu uma necessidade tão grande de se falar de comunicação não violenta hoje em dia, antes de falar o que é uma comunicação não violenta? Porque o termo comunicação não violenta, ele é da década de 60. Ele não é tão novo assim. E de uns dois, três anos para cá, teve um boom de comunicação não violenta. Todo mundo quer falar sobre comunicação não violenta, de onde ela vem, por que ela existe. Então, por que existe tanta necessidade de se falar de comunicação não violenta hoje? Se nós pararmos para avaliar das últimas décadas e não são os últimos anos, nós sofremos aí uma subserviência na comunicação. Então, a criança, ela sempre ouviu ficar quieto. Por quê? Porque eu sou seu pai. Ela tinha que ficar quieto. O funcionário, ele precisava respeitar o patrão, porque, simplesmente, ele era o funcionário. A mulher não tinha lugar de fala em lugar nenhum, porque ela era mulher. E aí, nas últimas décadas, houve uma revolução. O funcionário começou a se revoltar e falar para o chefe que ele não gostava daquilo e que não estava certo. O filho começou a falar para o pai o que ele pensava e o empoderamento feminino surgiu aí também de uma maneira muito grande e as pessoas começaram a conversar muito sobre isso. Toda revolução, ela precisa ser muito forte e de uma maneira muito agressiva para que ela tome lugar. Só que, dessa forma, a comunicação também fica agressiva. E nós acabamos perdendo um pouco o que ele não falou para o pai o que ele queria de uma maneira gentil. O funcionário não foi falar para o chefe o que ele pensava com respeito e hierarquia. A mulher não tentou ganhar a posição dela mostrando a competência e tentando falar de igual para igual. As pessoas começaram a ser grosseiras, colocaram o dedo no nariz e a gente perdeu o ponto. E como a gente perdeu o ponto, as pessoas começaram a falar Opa, peraí, vamos voltar um pouquinho. Está todo mundo grosseiro demais. As pessoas estão agressivas demais. Vamos buscar uma comunicação um pouco mais gentil, um pouco mais não violenta. E aí tentamos resgatar esse termo da comunicação não violenta. O que é uma comunicação não violenta? A comunicação não violenta nada mais é do que uma boa comunicação. Se você se comunica bem, você tem uma comunicação não violenta. Por quê? Você precisa ter empatia. E a empatia é importantíssimo você conhecer ela profundamente. As pessoas usam empatia hoje como empatia seletiva. Ah, tá bom, eu aceito você porque você pensa como eu penso. Se ele não pensa como eu penso, não tenho empatia nenhuma sobre você. A empatia não pode ser seletiva. Empatia significa se colocar no lugar do outro, aceitar o outro, mesmo que ele pense diferente de mim. E a partir desse momento, identificar pontos comuns na nossa fala, nas nossas ideias, para que nós possamos chegar a um consenso. É isso que é a empatia. Se as pessoas tivessem mais empatia e se colocassem mais no lugar do outro, os problemas seriam muito menores, porque as pessoas conseguiriam ter muito mais diálogo no dia a dia. Gente, arrasou. Pode deixar aí, hashtag, Raquel arrasou. Arrasou, arrasou. Foi super didático. Bom, Rafa, a gente esperar menos, né, dona Raquel? Arrasou mesmo. Aí eu fiquei pensando... É gente de professora, né, que vai explicando. Faz uma pergunta. Não, peraí, deixa eu voltar um passo atrás. Arrasou mesmo. Sabe que você falando isso, eu fiquei pensando na empatia super seletiva que rola na internet hoje, né? E como que a internet... Como a internet, algumas pessoas, assim, elas se blindaram, entre aspas, né? De uma comunicação violenta. Ah, porque eu faço um perfil fake, aí eu desço a porrada no outro, porque eu falo o que eu penso, porque eu tenho liberdade, não sei o quê. E eu, em especial, assim, tem alguns, entre aspas, influenciadores, alguns profissionais que, inclusive, trabalham com o desenvolvimento de pessoas que, às vezes, o Júnior fala assim, ah, vem assistir essa story. Eu quero morrer, Raquel. Eu quero, assim, eu quero ter um troço. Eu falo, Júnior, pra que você tá querendo me torturar? Você só pode, você tá querendo me torturar. E aí a pessoa tem uma comunicação extremamente agressiva, né? Se alguém faz uma pergunta que, para o influenciador, vou chamar de influenciador, tá? É óbvio demais, ao invés dele estabelecer essa empatia, porque o que é óbvio pra ele e pro outro não é, e ser, então, um professor ali explicando, ele é simplesmente rude, grosseiro nas palavras. E, às vezes, eu me questiono assim, Gente, onde é que foi parar a gentileza? Sabe? Onde é que estão? Cadê o respeito pelo outro que pensa diferente de você? Ou que tem uma velocidade de raciocínio diferente que você? Então, essa palavra da empatia seletiva, assim, ó, arrasou mesmo. Inclusive, família, coloca aqui nos comentários, hashtag empatia seletiva. E isso destrói as relações. Você já viu algum tipo de profissional, entre aspas? Eu não gosto de chamar de profissional, porque, para mim, não é profissional uma pessoa que acaba fazendo isso com o outro. Até porque o valor de respeito ao ser humano, para mim, é muito importante. Então, se eu vejo alguém fazendo isso, eu falo, Meu Deus, onde é que foi parar tudo isso, né? Ou o que leva uma pessoa a ter esse tipo de postura? E aí, às vezes, eu fico me questionando. Uma das coisas que leva é que, entre aspas, gera polêmica, e polêmica bomba na internet, né? Dá engajamento. O que você pensa nisso? O que acontece? A pessoa é grosseira, às vezes até xinga, tem uma linguagem feia, e isso dá o retorno. Porque aquele que se sentiu agredido, ele não só agride aquele que o agrediu, como ele se sente no direito de agredir outras pessoas que não o agridem. E a internet virou uma terra de ninguém. Todo mundo se agredindo e todo mundo se sentindo no direito de agredir. Então, hoje, você vê termos aí em Instagrams de fofoca, que parecem tão simples, mas todos são agressivos. Quando uma pessoa faz um comentário falando assim, Ah, você fala ou eu falo? Ah, não vou passar pano. Ah, esse não passa frio porque está sempre coberto de razão. São todos termos que são imbuídos de agressão. Eles não percebem, mas parece todo termo bonitinho, usual, que de um jeito ou de outro você está agredindo alguém. Você está concordando com alguém, mas está agredindo o outro. E aí vem aquela frase famosa e célebre que é, ele é uma pessoa pública, ele tem que aguentar. Não é verdade. Ele não tem que aguentar nada. Ele é um ser humano, tem carne e osso do outro lado. Eu sempre falo, se coloca no lugar da pessoa. Se você estiver em casa e o seu irmão falar para você, Nossa, mas você está feia, hein? Você vai gostar? Não, então por que você vai escrever na internet? Nossa, mas você está feia, hein? Aí você vai falar, ah, ela é uma pessoa pública, ela tem que aguentar. Não, você está sendo grosseira com a pessoa. A vida não pode ser assim. E eu quero, em especial, para você que está nos acompanhando agora, ao vivo no replay, chamar a sua atenção assim, ó. Quando você decidir seguir alguém, eu digo para os meus alunos assim, tempo é o que a gente tem de mais precioso na vida. Enquanto eu estou aqui com a Raquel e estou aqui com você, esse tempo meu, ele nunca mais vai voltar. Nunca mais. Então, eu quero, um, eu aprender com esse bate-papo, e é por isso que eu sempre tenho meu material de anotação junto comigo. Dois, eu quero contribuir com um conteúdo de valor para você. Eu jamais vou trazer nas redes sociais, porque é meu instrumento de trabalho, nosso instrumento, porque tem uma empresa por trás disso, alguém que possa te destratar, ou se acontecer, eu vou pedir desculpa. Então, assim, eu busco honrar o seu tempo que está aqui comigo. Você que está com a gente pelo Instagram, YouTube, podcast, não importa. Eu busco honrar o seu tempo, porque para mim o seu tempo é o que há de mais precioso na sua vida. Você vai decidir se você vai usar o seu tempo com a sua família, ou estudando, ou simplesmente passando as horas na internet, vendo coisas que não te agregam. Então, eu vou dizer assim, ó, para você que está aqui com a gente, quando você decidir acompanhar alguém na internet, seja seletivo. Principalmente com profissionais que trabalham com desenvolvimento de pessoas, porque família Uau, hoje em dia, as pessoas... Tem de tudo. Tem de tudo. Aí a pessoa tem lá milhões de seguidores, ela resolve trabalhar com desenvolvimento de pessoas, ela fez um curso que transformou a vida dela, e agora ela quer ser canal de transformação na vida das pessoas, eu acho isso maravilhoso, mas você precisa cuidar do que você fala, e sempre respeitar o outro. Então, se você ver algum profissional lá, cascando o público, sendo grosseiro, sendo rude, sabe, assim, peraí, é esse tipo de pessoa que eu quero junto comigo? Se destratou o outro, por que não vai me destratar? Você entendeu? E é sim importante dizer a verdade, você se posicionar, mas para que agredir o outro? Porque a agressão gera agressão, né? Esse é o... E que direito que ele tem de agredir você? Eu costumo falar que nós temos que prestigiar as pessoas que estão nos prestigiando. Exato. Elas não pararam um tempinho para nos assistir, elas estão nos prestigiando. Então, nós temos que dar o nosso melhor para agradecer esse tempo que elas estão disponibilizando para a gente. Exatamente. Inclusive, a Samy acabou de perguntar, qual é o tema? O tema é comunicação não violenta, amada. Como é que eu identifico se eu tenho uma comunicação violenta e se eu estou convivendo com pessoas que têm uma comunicação violenta comigo? Como é que eu identifico? Ótima pergunta. Por exemplo, a pessoa que exige, que ela ameaça e não pede. A pessoa que julga e que não ouve. O julgamento, que a gente fala tanto da internet e existe também na vida real, ele é um fator principal da comunicação violenta. Então, se eu estou julgando você o tempo inteiro, ao invés de tentar te entender, a minha comunicação é violenta, mesmo que eu não fale. Se eu ameaço você nisso da infância até o mundo empresarial, a minha comunicação é violenta. Por exemplo, eu falo para você, olha, se você não fizer isso, você vai perder isso, 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 isso. Eu estou colocando vários pontos, deixando você ali com medo de trabalhar comigo. Eu não posso ter medo. Eu tenho que estar sempre, me sentir desafiado, estar estimulado, mas eu não posso ter medo. Uma pessoa que trabalha com medo, ela nunca vai trabalhar feliz. Ela nunca vai mostrar o potencial dela, o máximo de potencial que ela tem para o outro. E aí, o que vai acontecer? Ela vai receber mais ameaça, ela vai ser mais julgada. Isso vira uma bola de neve e a pessoa não vai ser feliz e nem o outro vai ficar satisfeito com a performance da pessoa. O julgamento e a ameaça são os principais pontos. E é o que você falou, né? Isso desde a infância. Então, de repente, eu posso ter dentro da minha casa um pai, uma mãe, um educador, alguém que cuida dessa criança com uma comunicação violenta e as consequências vêm, vêm na autoestima, vêm na autoimagem dessa criança. Como eu posso estar no ambiente corporativo e ter isso? Inclusive, eu já vi algumas perguntas aqui. Família, o álcool pode deixar as perguntas que daqui a pouquinho eu vou voltar e vou ler uma por uma e a gente vai fazer um batidão aqui. Digi, responde. Eu estou horrível que eu acabei de ler uma falando. Acabei de fazer isso quando eu enverto a minha filha. Xiii! Então, vai lá, amada. Vai lá e já se retrata. Não tem importância. E é isso mesmo. Errei. Percebi, Raquel. E daí? O que eu faço? Putz, percebi. Tenta mudar. Nós somos seres humanos. Não somos perfeitos sempre. Ninguém vai ser fofinho o tempo inteiro. É lógico que é um processo. Nós vamos tentando nos desenvolver a cada dia. A partir do momento que você percebe que você não é uma pessoa gentil com o outro, que você não sabe pedir, que você não sabe falar com a educação, você tenta mudar. Por quê? Aí tem um outro ponto que é maravilhoso que se usa como desculpa no processo de comunicação, que também trouxe a comunicação não violenta de volta, que eu ouvi muito isso na minha vida. Esse é o meu jeito e se quiser lidar comigo, tem que aceitar. Esse é o seu jeito desde que você não seja grosseiro com o outro. O sincerão da vida. O sincerão funciona pra quê? Você consegue alguma coisa com isso? Não. Você só consegue ser grosseiro com o outro. Mais nada. Você tem que ser gentil com o outro. Isso faz parte de relacionamento social. Saber viver em sociedade. Ser gentil com uma pessoa não significa ser bobo. pra você impor a sua opinião, pra você colocar a sua ideia, você não precisa ser grosseiro. Então não adianta falar esse é o meu jeito, tem que aceitar. Ninguém tem que aceitar nada. As pessoas só têm que aceitar a gentileza. Aceitar grosseria, ninguém precisa aceitar na vida. Exatamente. E uma coisa que eu falo assim, né? Tem gente que planta abacaxi e quer colher moranguinho. Fala, mô, o mundo é redondo. Apesar que tem uns que falam que a terra é plana, né? Mas só, pra mim o mundo é redondo, tá? Plantou, colheu. Agora a planta abacaxi vai querer colher moranguinho. Fica difícil, né? Isso que é assim. Às vezes você acha que você tá falando na internet, você nunca vai conhecer a pessoa. E a hora que você menos imagina, a pessoa tá ali na sua frente. Então cuidado. O mundo é desse tamanho. Exato. Todo mundo se conhece. Não adianta. Um conhece o outro, que conhece o outro. Não adianta. Olha, sobre isso eu tenho uma história surreal. Uma vez eu tava nos Estados Unidos, em Nova York, fazendo um curso na fila do banheiro feminino. E aí tinha uma... Eu falo que a japonesa ela quer me matar porque ela é coreana, mas pra mim era japonesa. Não sabia discernir a diferença. E aí eu comecei a conversar em português com uma outra portuguesa que tava na fila. E ela falou assim, ah, você... Aí ela me perguntou em inglês. Ah, você mora onde? Daí eu falei, ah, eu moro... Eu sou do Brasil. Daí ela, ah, que legal. E onde você mora no Brasil? Daí eu, em Londrina, no Paraná. Ela, o quê? Eu não acredito. Eu moro em Londrina, no Paraná. Daí eu... Gente, moro em Londrina, interior do Paraná. E a gente foi se conhecer em Nova York. Então a Raquel tá certo. O mundo é desse tamanito aqui. Raquel, tu num relacionamento, em especial, inclusive, seu pai maravilhoso comentou aqui, se esse processo da comunicação violenta aumentou nesse período de pandemia. Quero saber o que você pensa sobre isso. E se eu perceber que eu estou num relacionamento aonde a outra pessoa, seja no mundo corporativo ou na minha vida pessoal, a outra pessoa tem uma comunicação violenta comigo, o que eu posso fazer? Hoje a gente tem dados aí de feminicídio muito altos, de violência dentro de casa muito altos. Eu faço parte de um projeto do governo do estado que chama SOS Mulher. Esse projeto é muito bonito. Ele foi criado pelo governo do estado e pela polícia. É um projeto para mulheres de situação de risco. Primeiro foi desenvolvido um aplicativo. Toda mulher que já sofreu agressão, ela se cadastra nesse aplicativo. E se ela sente que ela está em situação de risco, ela aperta um botão de pânico e a polícia chega. Depois desse projeto, foi desenvolvido um projeto anterior a esse, para que a mulher não chegue à situação de risco. É uma plataforma, foi feita uma curadoria com várias mulheres com representatividade no mercado para dar dicas para essas mulheres não chegarem à situação de risco. Então, dicas com médicas, com delegadas, com juízes. E a parte de comunicação e comportamento é minha. As dicas de comunicação e comportamento são comigo. Então, é um projeto que eu tenho muito prazer em participar. Tem um canal no YouTube, e tem dicas ali semanais sobre comunicação e comportamento. Se você percebe que você está em situação de risco, primeiro você precisa chamar a polícia. Não tem outro jeito. Agora, se você acha que você está começando a ser maltratada, você precisa tentar mudar esse tom. Porque às vezes, a responsabilidade também é nossa de deixar a pessoa a nos tratar daquele jeito. Porque a pessoa trata de um jeito, você abaixa a cabeça, você recebe, aí ela continua, você abaixa a cabeça e você recebe. Conversar de igual para igual não significa ser grosseira, mas mostrar que você gostou, que aquilo não te faz bem, que você não se sente bem com aquele tipo de comunicação é o primeiro passo. Se você sentir que não mudou, aí sim você precisa procurar ajuda. No ambiente corporativo, é óbvio que é mais difícil, mas existe aí o assédio moral que é muito sério, das pessoas que fazem com que o funcionário se sinta tão mal que chegue a um estado de estresse grande, a um momento de depressão. Então, também não pode ser maltratado para chegar a um ponto de assédio moral. toda vez que você se sentir ameaçado no ambiente de trabalho, você precisa pontuar com a educação de que aquele tipo de comunicação não te faz bem. A gentileza é sempre o melhor caminho. E aí, se você percebe que aquilo não resolve, óbvio que o assunto é muito mais profundo e não depende só da comunicação. Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui sobre esse tema. A comunicação violenta no ambiente de trabalho pode redundar em assédio moral no trabalho? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O assédio moral é seríssimo no ambiente de trabalho. Existem empresas que tentam resolver isso com denúncias anônimas. Então, é importante procurar se a empresa que você trabalha tem isso, porque aí você pode denunciar a pessoa que te assediou e conversar sobre o tipo de assédio que você sofreu. O que não pode é sofrer calado ou sair gritando, porque aí você perde a razão. Exatamente. Família, assim, ó, esse é um tema muito importante. Eu já, inclusive, tô olhando aqui os comentários. Vocês deixando aqui a meio tema. Quero aprender. A Bruna Mello comentou. Coloca aqui pra gente qual tá sendo o seu aprendizado até esse momento e compartilha. Você que tá assistindo ao vivo, você pode clicar no aviãozinho e compartilhar com os seus amigos via direct no Insta. E você que tá no replay, pega o link desse episódio, mande pros seus amigos, mande pros seus familiares pra que eles também possam ter acesso a esse conteúdo gratuito. E eu vou aqui pra algumas perguntas que a gente recebeu. Peraí que são muitos comentários. Estou chegando lá. Que eu voltei lá no comecinho, né? Comunicação assertiva. Falta muito nas pessoas hoje em dia. Pra uma pessoa que quer começar a desenvolver essa comunicação não violenta, uma comunicação assertiva, uma dica que você dá pra ela começar. O que você fala? Primeiro, vamos diferenciar comunicação assertiva? Vamos. Por quê? Ó, professora, de novo. Vamos voltar um pouco aqui. O que acontece? A assertividade se estuda muito com bibliografia internacional. E a assertividade é diferente dependendo da cultura. O assertivo americano é diferente do assertivo brasileiro. A assertividade pro americano é grosseira pra nós. Então, nós temos que nos adaptar à cultura. Se eu for assertivo aqui, como o americano é, eu vou me sentir ofendido. Por isso, eu preciso tomar esse tipo de cuidado. Eu preciso entender que ser assertivo é ser objetivo, é ir direto ao ponto sem ser grosseiro. É diferente de ficar rodeando, rodeando, rodeando para cair no ponto que eu quero. Mas isso não significa que eu preciso ser grosseiro. É pontuar com gentileza, com educação, quais são os caminhos que eu preciso que a pessoa siga, quais são as tarefas que eu preciso que ela desempenhe, mas sem a grosseria. Eu sempre falei para os meus alunos que você não precisa ser grosseiro para ser firme. Existe essa diferença aí. Você pode ser firme sem ser grosseiro. Você não precisa sair gritando para demandar. porque é óbvio que se você tem a posição de chefe, você precisa ser firme. Mas não adianta nada também ser firme sem cobrar um feedback e aí depois ficar muito bravo porque as pessoas não te deram o retorno no momento que você esperava. A comunicação tem muito isso, né, Gi? As pessoas precisam saber o que é que você falou e como é que você entendeu. Não adianta eu falar um monte de coisa para você e falar, entendeu? Não adianta nada. Eu vou responder. Entendi. Entendi. Aí você pergunta alguma dúvida eu vou falar, não. Não. Mas o que é que você entendeu? Esse é o princípio básico da comunicação. E se a gente fala do mundo empresarial, eu preciso saber o que é que você entendeu para saber se você vai desempenhar bem aquela função. E como é que você vai desempenhar e quando é que você vai entregar. Cronograma, feedback, follow-up é tudo muito importante na comunicação. Gente, arrasou. Eu estou rindo aqui porque nesse período de pandemia a gente chama de treinamento corporativo e tudo foi adaptado para o online. E um dos treinamentos foi sobre liderança e gestão da mudança. E eu gravando um conteúdo quem edita é o meu filho Gabriel que tem 16 anos. E aí eu dei uma aula sobre feedback, follow-up. Quem editou? O Gabriel. Aí beleza. Aí eu fui passar num outro momento outro conteúdo para o Gabriel editar. E aí eu usei a técnica que eu tinha ensinado na aula. Aí o Gabriel começou a rir, a rir. Eu falei, o que foi, Gabi? Ele falou, você usou comigo o que você ensinou para os alunos no curso. Eu fiquei toda feliz porque um, ele prestou atenção no que ele estava editando, né? E dois, porque ele estava analisando o que é que estava acontecendo. Mas é exatamente isso. Isso, exatamente. E três, a técnica funciona. Exatamente, funciona. A aula está boa. A Celle Cash, ela falou assim, Gi, está arrasando nas lives e collabs maravilhosas. Gente, comenta aqui quem que você gostaria que eu convidasse. Óbvio, eu tenho que analisar para ver se realmente eu quero trazer essa pessoa aqui para você. Mas deixa aqui nos comentários quem você gostaria. Inclusive, se você quer que a Raquel volte, porque eu já estou vendo aqui ter muito conteúdo para a gente compartilhar com você, deixa aqui, hashtag volta a Raquel. A professora Lays, ela falou assim, isso mesmo, a empatia está cada vez mais seletiva, infelizmente. E aí, pior que não é empatia, né? Mas tudo bem. É empatia. Aí não é empatia, né? Eu seleciono, eu gosto de você, você, você. Então, eu vou ficar do seu lado. Não gosto de você, eu vou ignorar e vou deixar você de lado. A Gi comentou assim, aprendendo. Primeira vez que ouço essa palavra, subserviência. Explica aí o que é isso para quem nunca ouviu. É você ouvir calado. É você obedecer e não falar nada. Sabe quando você fala sim, senhora, não, senhora. Mesmo que você não concorde, é você obedecer e ficar quietinho. E depois isso fica aqui, ó. Te fazendo mal. Vai remoendo, vai dando aquela dor aqui. E é um... É uma dor que você não sabe se é no estômago, se é no peito, vai virando uma angústia e você não sabe porque é que você está se sentindo daquele jeito. Por quê? Você está agindo da maneira como você não gostaria. e eu queria até falar de um outro ponto porque a gente fala tanto vamos falar de comunicação não violenta, comunicação não violenta, ser gentil, ser gentil que faz parte da comunicação não violenta. A gente acaba achando que tem que ser gentil em tudo, que tem que falar sim para tudo e saber fazer as coisas da maneira como você gosta, como você quer, também é importante para a comunicação. para não se magoar, para não se maltratar. Então, saber falar não mesmo com a comunicação não violenta é importante. Você só não pode ser grosseiro na hora de falar não, mas você precisa se impor e falar isso eu não vou fazer, isso não combina comigo, isso não tem a ver com os meus valores, porque senão você acaba depois de um tempo se sentindo um bobo. Você fala, não, a Raquel falou, a Raquel e a Gi falaram que a comunicação não violenta, tem que ser gentil e aí você vai aceitando tudo, você vai falando sim para tudo e daqui a pouco você está se sentindo super mal e você não sabe por quê, porque você vai aceitando muitas coisas que não tem a ver com os seus valores e isso não faz bem para a vida. Eu até quero perguntar quem é que tem dificuldade em dizer não? Coloca aí, eu tenho dificuldade, né? E tem formas e formas da gente falar não. Inclusive, a Bruna, ela falou assim, Raquel, eu já fui uma pessoa muito empática e isso é muito confundido com fraqueza pelos colegas de trabalho. Como minimizar isso? Como minimizar isso? Precisa ver se o empática para você não é diferente, você não está confundindo com simpática, porque empática e simpática é diferente. Sabe aquela pessoa que ri para tudo, que fala sim para tudo? Isso é simpática. O empático é aquele que se coloca no lugar do outro e quando existe divergências, discute para chegar num ponto comum. Então, você não precisa rir para tudo e falar sim para tudo. Você pode falar não com empatia. Eu discordo de você, eu não falo de política, detesto, eu acho que você, para você falar de política, você tem que estudar muito, você tem que desenvolver o seu repertório político. Então, não vai ser, por exemplo, falando sobre política numa live, que você vai mudar a ideia do outro. Eu acho que política é dentro de casa. Mas vamos supor que você está falando sobre política. Eu discordo de você, nós temos pontos de vista diferentes. Ser empático é entender que o ponto de vista é diferente porque temos vidas diferentes, crescemos diferentes, ambientes diferentes e por causa disso os pontos de vista são diferentes e temos que identificar o que pensamos em comum para poder chegar num denominador comum mesmo pensando diferente politicamente. Não, e ainda assim, você falando isso, eu lembrei do começo da live, você falou que você tem mais dois irmãos, certo? Tenho duas irmãs e um irmão. Então, mais três. Três. Duas irmãs e um irmão. Quatro filhos. Aqui em casa também somos empátricos. Nossa, aqui também. Três mulheres e um homem. Você é o quê? Mais velha? Mais nova do meio? O que você é? Eu sou a segunda. A segunda. Então, quatro filhos, mesmo pai, mesma mãe, teoricamente, mesma educação, os quatro são iguais? Não. São todos totalmente diferentes. Então, você imagina. Até fisicamente. Se dentro da mesma casa, com a mesma educação, é diferente? Porque aqui fora ia ser igual. É, não tem jeito. É tudo diferente. Então, nós temos que saber respeitar o outro. Eu estou vendo muita gente falando assim, e aí o Polito está falando e quatro sobrinhas. Eu não tenho filhos. Foi uma opção minha, porque meu filho é o Polito. Carrego para cima e para baixo. Pego para a escola meia-noite. Então, a gente trabalha muito. Mas eu tenho uma sobrinha de 21 anos, que é minha filhada, está se formando em arquitetura agora. Tenho uma de oito. Tenho uma de quatro, que vai fazer cinco agora, dia 30. Essa, Gi, ela é uma comunicadora nata. Ela faz lives para a família, ela faz reuniões. Eu até coloquei um stories ontem, mostrando a importância de você estimular a comunicação na criança. Ela simplesmente pegou o celular, fez um WhatsApp com seis pessoas da família, e fez uma reunião falando da importância de usar o álcool gel na hora de sair. quatro anos. E tem uma que tem um aninho. São todas... E elas adoram dormir na casa da tia Kel. Ai, meu Deus do céu. Eu já vi que não tem filho, mas é uma tia cruza. Deus do céu. Eu sou muito, muito. Ai, que delícia. Então, eu vi muito aqui falando sobre não saber dizer não. Nós precisamos aprender a dizer não para poder dizer mais sim. Exatamente. Porque se você fala sim o tempo inteiro, não sobra tempo para você. E não sobra tempo para você falar sim para as coisas que realmente interessam. Então, qual é, assim, um jeito educado de falar não? No momento, a minha agenda está lotada. Eu não posso me comprometer com isso. Eu gostaria muito de te ajudar. Quem sabe, um pouco mais para frente, eu consiga te ajudar, mas no momento eu não posso. Se sobrar um tempo, depois você ajuda. Quando você conseguir falar mais não dessa maneira, vai sobrar tempo para você e vai sobrar mais tempo para você falar sim para o que você quer fazer. Exatamente. Porque às vezes você vai falando sim para tudo e vai fazendo um monte de coisas que você não quer e termina o dia infeliz e cansada. E com a sensação de que fez, fez, fez e não fez nada. E não fez nada. Exatamente. O Ângelo falou assim, quando converso com alguém, a pessoa começa automaticamente a achar que estou sendo ignorante quando não estou. O que posso estar fazendo de errado? Pode ser. o seu tom de voz, você pode discordar muito da pessoa, você pode falar mais e ouvir, estar falando mais e ouvindo menos, você pode estar interrompendo muito a pessoa e usando gestos muito violentos. Para para analisar todos esses pontos para ver se você não está usando nenhum deles. Provavelmente um ou vários deles ao mesmo tempo. e aí tudo isso é interpretado dessa forma. Dá um exemplo para a gente de gesto violento, que às vezes a pessoa faz e nem percebe. Dedo no nariz. Você acha que você está fazendo isso, mas na verdade não está. Acabou. Ninguém mais para para prestar atenção. A pessoa já se sentiu acuada ali. Esse é o gesto que é o mais agressivo de todos. Não tem gesto pior do que esse quando você faz assim com o dedinho. Diminui. A Carol falou como fazer quando isso vem ocorrendo pelo seu chefe. Tenta ser cada vez mais gentil com ele sem ser boba. E se tiver um RH que você tenha se sinta segura para fazer uma reclamação faça. Senão você vai perder o emprego. Não adianta também sair reclamando o tempo inteiro. Agora, se você tiver liberdade com o chefe, sempre conversa. Fala, não estou me sentindo muito confortável com esse tipo de conversa. Agora, chefe é chefe. É muito complicado. É muito difícil lidar com o chefe. Eu conheço uma pessoa que trabalhava numa empresa e tinha um chefe que conseguiu afastar quatro funcionários de alto escalão porque eles foram hospitalizados só pela maneira como esse chefe tratava. Até que a empresa mandou esse chefe embora, ele destruiu várias equipes na empresa. Então, é muito difícil uma pessoa conseguir ganhar de uma outra que tem poder e é muito agressiva. É muito complicado. Você sabe que por um... que chama Como Trabalhar para um Idiota ajuda. É verdade. É uma boa indicação. Você sabe que meu marido até zoa de mim, gente. O Junior Souza zoa de mim porque por muito tempo eu fui conhecida como a psicóloga da demissão. Como assim? Ah, é o seguinte, chamaram a Gislene para fazer um processo de desenvolvimento como, deixa eu pegar, uma pessoa aqui qualquer, tá? Com a Núbia. Aí, já sabia que a pessoa estava na reta, entendeu? Que ela tinha três meses. Ou a Núbia mudava o comportamento de verdade ou a Núbia seria demitida, né? E a maioria era por esse tipo de comportamento porque tinha uma comunicação violenta com as pessoas e aí a pessoa era incrível, ela trazia resultados, os números eram fantásticos, mas destruía com a equipe, destruía os relacionamentos. E você falou uma palavra que é a liberdade. A Gabriela, inclusive, ela falou assim, qual que é o limite da liberdade de expressão? Desde que você não agrida o outro. Saber viver em sociedade é sempre importante. Se você sentiu que você passou da linha e você está agredindo o outro, não é mais liberdade, é agressão. Então, você tem que ter a sua liberdade desde que você respeite o outro. Sabe, o Polito, ele é presidente de uma ONG de capacitação profissional. chama Via de Acesso e ela faz colocação de jovens no mercado de trabalho. Já colocou mais de 500 mil jovens no mercado de trabalho. Uau! E isso é uma coisa que se fala muito na ONG. Você é admitido pela sua competência e demitido pelo seu comportamento. isso acontece. Muito. Muito. Muito mesmo. Da De Espíndola, ela falou assim, eu sofri assédio moral em uma empresa que trabalhei, denunciei para o sindicato e o sindicato ficou do lado da empresa. Que triste, amada. Ninguém merece. Por isso que a Raquel falou que você tem que procurar a pessoa certa, né, Raquel? E você chegar ao ponto de ir ao sindicato, o que corre o risco? Não só de você perder o emprego, mas de você se queimar no mercado. Porque quem é que vai querer te contratar depois? Se você faz parte desse sindicato, aí vai para outra empresa e vai falar assim, mas essa pessoa denunciou para o sindicato. E não adianta falar, ah, é liberdade de expressão, ah, eu tenho direito, porque a empresa também tem o direito de não contratar. Exato. E aí a empresa vai falar, ah, ela pode fazer o mesmo comigo e aí não vai querer contratar. Então tentar chegar num acordo, tentar conversar internamente é sempre a melhor solução. Gente, eu estou amando essa live, estou amando esse bate-papo. Você agregou algum valor para você até esse momento? Comenta aqui com a hashtag valor e eu descobri que você é uma tia coruja e que seu pai é o pai coruja, entendeu? Ela falou assim, a minha filha faz o mesmo comigo, fica aí, o pai coruja também, viu? Vou falar. Já tem um monte de volta a Raquel aqui, gente, então nós vamos ver uma outra oportunidade para a Raquel voltar aqui no canal, tá? Deixa eu ver aqui o que é essa pergunta, a gente já respondeu. Olha, essa daqui tem a ver com dizer não. O que pensar quando eu me sinto péssima para não se sentir péssima em falar não para alguém? Então essa pessoa aqui tem dificuldade de dizer não. Eu digo não e aí eu me sinto péssima. E daí? Então aí precisa colocar na balança. Será que não pode esse você não pode falar sim? Porque também às vezes a gente fala não, eu tenho que falar não para tudo e às vezes é uma pessoa da família tão querida que se você vai falar um sim para ela, ela vai ficar tão feliz e não vai te magoar tanto. Então tudo a gente precisa colocar na balança. Nós precisamos entender que na comunicação, na vida, na casa, no emprego, nada é preto no branco. Se a gente encontrar o cinza vai ser sempre mais fácil. A minha vida ela não vai viver 100% eu não vou viver 100% do jeito que eu quero. Eu vou viver do jeito que eu quero na maioria das vezes e vou abrir várias concessões para as pessoas que eu amo. Eu vou falar sim para as pessoas que eu amo mesmo não querendo. Não tem problema. Adorei. A Lili falou assim, o não é de graça, ou sim, tem que ser conquistado. Gente, eu estou muito feliz aqui com os comentários de vocês. O Tio Bi colocou o hashtag o valor, a Ana Paula Fialho, a Gláucia, a Bocres presente em embalagem, Edmilson, Marisa, Thalita, Rose, Conecta Green, a Valéria, meu Deus, a Gabi, Thales, Viviana, um monte de hashtag o valor aqui. Que bom que agregou valor para você. Para mim agregou muito valor. E como eu falei para você, principalmente você que está assistindo a gente no replay, na descrição desse episódio vai estar o site, as redes sociais da Raquel para que você possa saber mais sobre o trabalho dela também. E para você que está ao vivo, o story que eu fiz aqui no Instagram, eu já deixei lá o arroba da Raquel também está no meu feed para você acompanhar o trabalho dela e ficar sabendo tudo que essa mulher tem aí. porque tem livro, tem curso, escreve artigo, tem um monte de coisa e também você pode entrar em contato com ela para saber mais. Raquel, tem muita pergunta aqui, mas o nosso tempo está acabando e eu quero fazer assim... Passa muito rápido, né? Eu falo assim, gente, quando eu comecei as lives, eu falei 15 minutos. Eu nunca consegui fazer uma live de 15 minutos, tá? Nunca! 15 minutos não dá nem para falar oi! Porque a gente quer bater papo, entendeu? A gente quer conversar, a gente quer tocar figurinha. Então, assim, para a gente fechar, mensagem final para quem quer melhorar sua comunicação, para quem percebe que, puxa, eu tenho um pouco de comunicação violenta e eu quero ter uma comunicação não violenta, até porque eu quero plantar moranguinhos para colher moranguinhos na metáfora que eu usei. Mensagem final, assim, para o que você quer dizer do seu coração para quem está aqui com a gente. Se a gente for mais gentil na vida, a gente vai conseguir receber mais gentileza. Não adianta nada acusar a grosseria dos outros se a gente não devolver gentileza. Mesmo que o outro seja grosseiro, plante essa gentileza porque devagar as pessoas vão retribuir com gentileza. Mesmo que você se sinta atuado, mesmo que você receba grosseria numa apresentação, numa empresa, dentro de casa, se você responder com gentileza, com certeza a pessoa que foi grosseira vai se sentir mal e numa próxima vez ela vai procurar ser mais gentil com você. A gente não perde nada sendo gentil com o outro. Arrasou! Palavra de hoje, gentileza, seja gentil. Raquel, ó, obrigada de coração, tá? Obrigada mesmo, você que contribuiu ricamente aqui com o nosso bate-papo e vamos ver aí uma outra oportunidade porque hashtag Volta Raquel rolou solto aqui, viu? Um beijo! Tchau! Gente, falei que a live ia ser uau? Falei que a live ia ser uau? Ó, arrasou! Passou uma hora aqui que eu nem vi e você que tá com a gente até o finalzinho desse episódio, aproveita pra se desenvolver nesse período de pandemia, aproveita pra aprimorar a sua comunicação porque a comunicação é a base das nossas relações. E presta atenção, me veio aqui um insight agora, se de repente você não tem uma comunicação violenta com você mesmo. Porque se a sua comunicação com você for violenta, se você ficar se maltratando, se você ficar se puxando pra baixo, se julgando o tempo todo, se criticando o tempo todo, como é que você vai ter uma comunicação não violenta com as pessoas ao seu redor. Eu quero agradecer a sua presença comigo até aqui, com a Raquel, até o finalzinho dessa live e dizer o seguinte, viva hoje melhor do que ontem. Traga tona a sua melhor versão que automaticamente você vai ter um efeito uau na sua vida. E lembra que nós estamos nessa maratona do Minha Melhor Versão no mês de junho. Pra você saber mais, tem link aqui na descrição desse episódio também. Beijos e até lá. Tchau! 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 Tchau!